Pelos vales e nas montanhas, lá vem o menino azul, tocando sua plauda encantada, lá vem o menino azul. É cristão, é cristão, é o Senhor cristão, é cristão, é o Senhor cristão. Subindo o rio das almas, lá vem a borboleta azul, batendo suas asas encantadas, lá vem a borboleta azul. É cristão, é cristão, é o Senhor cristão. É cristão, é cristão, é o Senhor cristão. É cristão, é o Senhor cristão. É cristão, é o Senhor cristão. É cristão, é cristão, é cristão. Senhor Cristo É Cristo, é Cristo, é o Senhor, Cristo. É Cristo, é o Senhor, Cristo.